Bora que bora rapaziada, três informações já vou deixar aqui no começo do vídeo É o volante Luan, ele sofreu uma lesão grau 1 na coxa Já está em Salvador em tratamento, certo? E aquele volante Matheus Trindade, que foi campeão pela vitória da série B Retornou ao Brasil e vai jogar no Pai Sandu, ele estava jogando na Coreia do Sul Certo? Correto? Então ó, tem mais notícias aí Confira Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal Eu sou o Carlos Barbosa, quero comentar alguns assuntos aí do Vitória, certo? O garoto Charles, volante da base, foi vendido ao Eras Verona da Itália E foi repassado para outra equipe pequena da Itália, certo? Se caso ele bater as metas, o Vitória vai receber mais dinheiro E vai continuar recebendo se ele for bater nas metas Ele foi vendido mais ou menos por uns 600 mil reais Um valor não tão alto, né? Até alguns torcedores eu vi questionando esse valor Mas é um jogador aí que está rendendo dinheiro para o Vitória É muito importante, se ele bater as metas Vai seguir rendendo dinheiro para o Vitória Ó, o Andrade, ele foi emprestado mesmo, certo? Por Mirasol Foi emprestado, um jogador aí que é um bom jogador Gosta do estilo dele, é um jogador aí, resenha Mas não estava focado no Vitória, essa é a verdade Vai jogar no Mirasol, a Série B E no final do seu contrato, que vai se encerrar no final do ano Ele não vai renovar com o Vitória E vai seguir sua vida Boa sorte aí para o Andrade Poderia ter feito mais pelo Vitória na Série A, hein? Ó, o Benedetto Argentino, centroavante do Boca Juniors Está livre no mercado Isso mesmo O jogador está livre E pode Assinar com qualquer equipe do mundo Eu acho que seria uma baita contratação para o Vitória, hein? O Benedetto Vou até me arrumar aqui Porque eu acho que seria uma baita contratação para o Vitória Um jogador que é goleador Tem faro de gol Eu acho que o Vitória poderia tentar essa contratação aí Do argentino Benedetto do Boca Juniors Quero saber sua opinião sobre o jogador Comenta aí embaixo, certo? Ó, o Matheusinho também está de volta O jogador está de volta Vai enfrentar o Grêmio O Grêmio contratou Já aproveitando, né? O Grêmio contratou o atacante É, o Uruguaio E o jogador O centroavante que veio da Itá Ó Veio da Espanha Do Granada E ele vai poder estrear Com a camisa do Grêmio Na próxima partida, certo? Contra o Vitória O jogo será no domingo 11 horas da manhã Então eu tenho que acordar cedo aí, pessoal Para assistir esse jogo Jogo difícil O Grêmio está mal O Vitória está mal Então é jogo de 6 pontos Vou falar para vocês, hein, mano? Vou falar para vocês Eu estou preocupado Será um jogo difícil Se jogar com o Garra O que faltou Porque na última partida Aqueles gols ali Que o Vitória tomou Foi uma sacanagem Cada gol feio, mano Gol de baba Gol de pelada A zaga do Vitória Ele completamente O time do Vitória Dormindo ali Não sei o que está acontecendo Nas últimas partidas Quando a gente pensa Que vai embalar No embala Mas eu Vamos confiar Vamos torcer Que consiga um bom resultado Contra o Grêmio Fora de casa Do Renato Gaúcho Certo? Tem meu grupo do Zap Na descrição Se quiser participar lá Resenha Do Vitória No Instagram Siga lá também Se quiser falar comigo Trocar ideia Me chama lá Meu e-mail está aí Se quiser patrocinar o canal Se tornar membro A partir de 1999 Você ajuda muito o canal Fui lá no Barradão Vou deixar até um vídeo aí No final Que eu fiz lá no Barradão Um abraço Até a próxima Chegou para ter a segunda A segunda A primeira Tudo eu participei Já participei de 20 28 títulos dentro do clube Também Copa Nike Copa Na Alemanha Copa no México Canadá Graças a Deus Onde vai que eu sonhava Estou presente aqui até hoje Faz 30 anos Me fala mais aí Do seu trabalho aí Que a galera insistiu Para você sair Que você não queria Não Adelmo Você tem que sair Salvador em peso Porque assim Na verdade Os amigos me convidados Então é que tudo prazer Depender Esse escudo Não é bom demais Falo do principal título Do Vitória Adelmo Ah A segunda divisão Foi um Corazul trabalhado Uma Carlos também Galera Na segunda divisão Graças a Deus Conseguimos o título aí Com toda a raça E é isso aí mesmo E o Corazul Vamos sair bem A primeira divisão O Corazul tem que ter um pouco De paciência Que é assim mesmo Que é início Deu o Rio Para a gente estar Fando o melhor Isso aí O Corazul quer ganhar O Corazul quer ganhar O Corazul também Quer ganhar também Quer disputar Sul-Americana Quer disputar tudo Entendeu? Isso aí Deixa o like Se inscreva no canal E ative também As notificações E comenta bastante Hein O Corazul 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 Tchau, tchau.